Bem-vindos a mais um Trê do Quatro. Como habitualmente neste espaço de debate, tenho comigo os comentadores Joaquim Barbosa e José Eduardo Boveia, que em cumprimento. Nesta edição temos como convidado o Dr. José Gomes Mendes, professor catedrático da Universidade do Minho e presidente executivo na Fundação Casais. É também presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Nos vários casos que ocupou, e entre muitos outros, contam-se os da Secretaria de Estado do Planeamento, Secretaria de Estado do Adjunto e da Mobilidade, Secretaria de Estado do Adjunto e do Ambiente e o Vice-Reitor da Universidade do Minho. Além do economista, estreou-se recentemente no campo da educação com o romance A Célula de Sheffield. Naturalmente é com ele que vamos começar a nossa conversa. Dr. José Mendes, muito obrigado por estar conosco. O senhor é do Centro Universitário e investigador, mas já assumiu cravos num governo. Nas áreas do ambiente, mobilidade e planeamento foram experiências gratificantes. Muito obrigado. Quero começar por agradecer o convite, cumprimentar o Damião também, o Joaquim Barbosa, o José Eduardo também. É um gosto estar aqui, muito gosto estar aqui. Eu sou um académico, enfim, como muito bem disse, embora tenha aqui e ali ocupado outras funções. E realmente nos últimos anos, desde 2015 até 2020, eu ocupei funções governativas. Eu sou daqueles que pensam que se nós temos a opinião sobre as coisas, é bom que tenhamos. E às vezes até somos críticos, outras vezes somos propositivos. Se por alguma razão na vida alguém entende que podemos contribuir para o interesse coletivo, para o bem coletivo, eu acho que nós temos a obrigação, dentro das possibilidades de cada um, naturalmente, da sua vida pessoal, de ir a jogo, digamos. E foi isso que eu fiz também em relação ao governo. Não é a situação, digamos, mais conveniente do mundo, do ponto de vista pessoal e familiar, porque como sabemos é preciso a pessoa deslocar-se para a capital e tudo isso. Mas, de facto, eu entendi que assim devia fazer, que era a altura de ser parte também do processo. E foi muito gratificante, de facto. Eu tive a oportunidade de endereçar um conjunto de matérias. Me parece importante, sobretudo na área da mobilidade e do ambiente, até mais da mobilidade, algumas reformas no país, enfim, tenho orgulho de as ter feito, juntamente com a minha equipe, como é evidente. E, de facto, foi muito bom. Eu não saí da política, nunca tinha estado na política antes, na verdade, eu não sou sequer afiliado em nenhum partido, portanto, não tenho essa militância, mas não senti, pelo menos na minha experiência pessoal, aquela penalização que as pessoas às vezes dizem da politiquice e até de um escrutínio, às vezes muito musculado, que nos inibam a fazermos coisas, etc. Não senti muito isso. Realmente, acho que tive a oportunidade de trabalhar, enfim, não direi tranquilamente, porque a vida é agitada naqueles cargos, mas foi bom e tenho muito orgulho daquilo que fiz e não me arrependo absolutamente de nada. Acho que foi uma boa experiência e acho, como cidadão, que, muito francamente, não fiz mais do que a minha obrigação. Muito obrigado, senhor. Joaquim, nestas áreas do ambiente, da mobilidade, achas que é possível sempre fazer mais para quem está no governo, digamos assim? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende da altura em que os espectadores estejam a ver aqui o programa. Queria também complementar os números do panel da mesa, um complemento especial também para o Ginho José Mendes, é um bom estar aqui. O Ginho José Mendes, enfim, é um género de um ativo da cidade de Braga, portanto, é alguém que, pelas suas funções públicas e até também pela carreira académica, pelo técnico que é, é uma pessoa que de alguma maneira se distinguiu e, portanto, está ao nível da cidade, é um ativo com isso da cidade, sei lá, está, por exemplo, a nível de um Carlos Oliveira, de Andando Mourta, de Fernando Alexandre, que seriam até pessoas que seriam bastante úteis também a vir aqui ao programa. Portanto, é um gosto de estê-lo aqui e ainda bem que se dispôs para essas funções públicas, porque é sempre bom, pessoas dessa carreira, conseguir de alguma maneira de dar alguma coisa aos outros. O tipo, podia ter ficado só pela parte académica, estaria muito bem, com certeza, mais descansado, e, portanto, essa função pública ou essa vocação pública assumiu sempre umas funções que, do ponto de vista, foram sempre marcadas por uma grande competência e, principalmente, por uma competência técnica muito grande. Penso que é, principalmente, um técnico, mais do que tudo, que, normalmente, é sinal de competência e, portanto, é com o grato que temos aqui. Espero que esteja uma conversa agradável e frutuosa aqui, digamos, hoje. Claro que, quando a que me perguntam na questão da governabilidade, na questão do ambiente, claro que é preciso fazer muito mais, até porque, realmente, Portugal, e não só Portugal, o próprio planeta, vive desafios muito, muito importantes nestes tempos, em que há um caminho a percorrer e que já foi iniciado há alguns tempos, ou seja, há uma maior consciência ambiental por parte das pessoas, muito mais, muito mais, de alguma maneira, com índice até de preocupações constantes. Aqui, a nível de Braga, por exemplo, é uma coisa simples. Vejamos, por exemplo, a preocupação que as pessoas têm com o Rio Oeste. Vejamos o que aconteceu, por exemplo, ontem, uma questão ambiental, fica uma certa até agressividade perfeitamente desajustada, mas que reflete sempre uma preocupação que as pessoas cada vez têm mais com o ambiente. E, portanto, os governos, as câmaras, enfim, todas as entidades públicas, na questão do ambiente, têm sempre que fazer mais alguma coisa e temos um longo caminho a percorrer. É evidente que há uma série de ações que estão a ser feitas, as outras que estão a ser citadas, acho que, no decorrado programa, podemos falar um pouco mais disso, mas é evidente que a área do ambiente é uma área, e da mobilidade, também já agora, é uma área que é sempre transversal a qualquer atividade governativa, seja municipal ou de país mesmo. Sr. Eduardo, eu vou fazer-te a mesma pergunta, e sei que tens uma relacionada com o Dr. D. Menos. Comecei, certamente, bem o trabalho dele, no tanto tempo que ele esteve no governo. Olá a todos. É, de facto, um gosto muito grande estar aqui com o Dr. José Menos, com quem tem grande estima pessoal, e, de facto, pude acompanhar, aliás, não pela proximidade pessoal que se possa ter, mas pude acompanhar um pouco aquilo que foi o trabalho feito pelo professor a quando da sua ação governativa. Eu acho que é importante nós voltarmos a fita atrás, e nós, em 2015, portanto, quando o governo a que presenciou o professor José Menos, ou, portanto, quando António Costa assumiu o cargo de primeiro-ministro, houve logo algo que foi completamente disruptivo com aquilo que se tinha feito até então. A pasta dos transportes, a pasta da mobilidade, que normalmente pertencia aos Ministérios das Obras Públicas, não é? Ou aos antigos Ministérios das Obras Públicas, passa a pertencer ao Ministério do Ambiente. Eu acho que isto aqui é um claro exemplo de como se pode fazer sempre mais. porque não há, de facto, planeta V, já não é a primeira vez que trago este chavão ao programa, mas nós percebermos que passar a pasta dos transportes, ou a pasta da mobilidade para a Secretaria de Estado do Ambiente, é, de facto, assumir um compromisso racional. E nós tivemos, de facto, duas ou três medidas, se calhar, que eu considero que tenham sido fundamentais, que hoje, cada vez mais, vemos que colheram os seus frutos. E o professor José Mendes esteve à frente do PART, não é? Esteve à frente do plano de apoio para, esqueci-me agora do nome da sigla, mas da redução dos tarifários, não é? Que inicialmente começou nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, e como é necessário fazer sempre mais, passou também para outras áreas do país. Tivemos uma medida que eu só esta semana percebi, que foi também com o professor José Mendes, que se acabou com o monopólio que havia nos expressos, não é? Portanto, as ligações Braga-Lisboa, que permitiram que, por exemplo, ligações Braga-Lisboa-Porto e Lisboa, que permitiram que novos operadores, acrescentando também concorrência, acrescentando novo material circulante, provocante, no bom sentido, os agentes que já operavam estas carreiras, também se desafiassem a se superar, mas eu acho que a grande medida, a grande medida está mesmo aqui, não só passarmos os transportes para a mobilidade, mas também assumirmos este compromisso. E se a grande medida que eu considero que tenha sido feita é precisamente os planos de apoio à redução das tarifas nos transportes públicos, que afetaram diretamente e positivamente a vida de milhões de pessoas. É evidente que nós podemos fazer sempre mais. E esta semana tivemos um exemplo claro disto. Há uma nova geração de pessoas, pessoas da minha geração, que assumiram claramente, como desafio das suas vidas, a proteção do ambiente. Umas fazem-nas bem, outras fazem-nas mal. O Joaquim já referiu, e bem, não quero entrar por aqui, mas há, de facto, hoje, uma noção na sociedade, um designo, portanto, na sociedade portuguesa, de que nós temos que assumir um novo conjunto de hábitos para proteger o meio ambiente. E, portanto, é possível fazer sempre mais, é evidente. É evidente. Mas acho que conseguimos dar passos claros para mitigar os efeitos das alterações climáticas, de todos os efeitos que nós achávamos, se calhar, há 10, 15, 20 anos, que íamos sentir muito lá para a frente, mas que já são inegáveis, que sentimos já no nosso dia-a-dia. Professor José Mendes, é fácil transportar para a esfera da governação o saber académico? Não é sempre fácil. Desde logo que os académicos, como todas as profissões, têm as suas formas de estar, os seus tempos, que normalmente são mais dilatados, o seu nível de profundidade das matérias, e nós, quando estamos na governação, a espuma dos dias é terrível, não é? Nós temos problemas numa base, às vezes, a cada hora, não é? Temos que resolver muitos problemas, não é? E, em simultâneo, e nem todos são capazes de o fazer, porque o que eu observei, é preciso ter um sentido estratégico também. Portanto, nós temos que ser capazes de gerir aquilo que é a agenda estratégica das reformas que há de transformar o país para melhor e a vida das pessoas para melhor. E, em simultâneo, resolver o problema, digamos, imediato, daquele dia ou daquela semana, ou de ontem, ou do que for, é realmente muito difícil. Eu dou-lhe um exemplo. Quer dizer, eu estava em paralelas. O Zé Eduardo já referiu a algumas reformas. Eu acrescento também a reforma da... Dita a lei Uber, o TVDE, que também foi criada por mim. Portanto, eu selecionei três ou quatro áreas onde eu achei que tinha claramente que reformar porque eu achava que havia um bloqueio no mercado. E, quando há um bloqueio no mercado, os incumbentes estabelecem as regras, os preços sobem e a qualidade desce. Acontecia com o taxa, acontecia com os expressos, acontecia com o car sharing, com uma série de coisas. Portanto, eu escolhi e foquei aí a minha agenda estratégica. Mas, depois, em simultâneo com isso, enquanto eu estava a defender, por exemplo, esses diplomas no Parlamento, quando lá ia, em simultâneo, eu tinha resolvido o programa do gás óleo dos barros que atravessam o Rio Tejo, que já estavam, porque o fornecedor já não queria fornecer, enquanto não se pagasse a fatura anterior. E, portanto, lá as damos de volta ao Ministério das Finanças. Só para dar um exemplo das... E, portanto, são tempos diferentes. Eu, felizmente, apesar de ser uma académica e de ter chegado ao topo da carreira antes de chegar à política, tive sempre o cuidado e a opção, foi uma opção, na verdade, de manter uma atividade para além da universidade. Eu não gosto de dizer fora da universidade, porque eu acho que as coisas estão relacionadas por uma universidade isolada do mundo real, da sociedade, das empresas, é uma universidade que, fatalmente, vai ficar virada para si própria e vai ser pouco útil. E um belo dia a sociedade questiona a sua utilidade, e bem, porque aquilo é mantido com os impostos das pessoas, os portugueses. E, ao contrário, serve também isso para transportar para a sala de aula. E também isso, e tanto, e levar para a sala de aula, etc. E, portanto, eu mantive sempre a atividade, digamos, externa, se assim podemos dizer, enfim, quer com as empresas, quer com as organizações, qualquer que seja. E até uma atividade de índole pessoal que eu gostei sempre de manter. E eu achei que isso foi absolutamente crítico, absolutamente essencial, quando estive no governo. Porque acho que tinha um melhor entendimento dos problemas e da urgência dos problemas na sociedade do que terá um académico médio, digamos. Mas há muitos académicos muito competentes, como a realidade o demonstra. Então, há muita gente do mundo empresarial que é pouco competente, não é? Agora, há uma coisa que é clara para responder, é os tempos de resposta, o pragmatismo que é preciso ter. Enfim, quando comparamos um cargo governativo, quem diz governativo, diz altar, que é o que for, com os tempos da academia, são completamente distintos. E quem não percebe isso, vai ter dificuldade em sobreviver, ou pelo menos em ser útil. Muito obrigado. Joaquim, certamente, há mais professores que exerceram cargos políticos. Que defensas notaste entre o ensinar e o agir? Bom, muitas vezes o que acontece, mas essa questão já foi um pouquinho aflorada pelo ojinho José Mendes, no ponto seguinte, é importantíssimo que o agente político conheça bem a vida. Porque essas deflutadas a vida, saiba, saiba, o que é que a vida custa, saiba o que é, por exemplo, chegar ao final do mês e haver pouco dinheiro, ou quase não haver dinheiro para, na conta, para pagar as despesas familiares. Tudo isso é muito importante. O que muitas vezes acontece, é que eu não digo que seja sempre assim, por exemplo, foi o avesso disso, foi, por exemplo, Cavaco Silva. Foi um académico, mas uma pessoa que, de alguma maneira, teve sempre a escala da vida e, portanto, que tudo, a maneira como diziam os seus cargos políticos, tiveram também muito a ver com a própria experiência de vida que ele tinha. Mas, aquele puro académico, que muitas vezes são pessoas até com qualidades excepcionais de inteligência, muitas vezes a nível mais do abstrato do que o prático, muitas vezes, e que tiram belíssimas notas de liceu, boas notas de universidade, lá transitam para o mundo académico, fazem doutoramentos, belíssimos doutoramentos, mestrados, etc. Mas, depois, falta-lhe aquela experiência da vida fundamental, que, muitas vezes, que qualquer político tem que ter para poder resolver o problema das pessoas. Quando o Júnior José Mendes dizia há bocado, quando dizia que tinha que resolver um problema das grandes questões que ele tinha decidido de serem importantes na sua atividade, nos pontos centrais, mas, ao mesmo tempo, tinha que ver coisas do dia a dia até a ver com as pessoas, tem um bocado a ver com isso. Ou seja, a importância que se percebesse, pôs-se muitas vezes o político por do lado de lá, pôs-se do lado daquelas pessoas que recebem as consequências das suas políticas, para poder exercer exatamente um mandato, que seja um mandato de acordo com o que o povo pretende e um mandato de acordo com o sentido de aumentar a qualidade da vida das pessoas e de acordo com a vida que as pessoas querem. Por vezes, essa distinção nem sempre acontece. Já tenho visto durante muitos anos, quer os governos apoiados pelo PSD que é fora do PSD, muitas vezes, governantes que têm menos sensibilidade política que o presidente junta. Já aconteceu algumas vezes. Percebo naqueles casos em que são puramente acadêmicos, são escolhidos porque realmente são muito bons na internet da matéria, mas depois chega ao dia a dia à prática, ao dia a dia ao lidar com as pessoas e a coisa muda completamente. Eu tenho que responder à tua pergunta se calhar de forma diferente. E nós estávamos aqui a estabelecer se calhar um paralelismo entre aquilo que é a academia e aquilo que é a ação governativa. Eu tendo sido aluno da... Sim, sim, sim. Eu tendo sido aluno da Universidade do Minho, aliás, ainda sou, mas sempre fui aluno da Escola de Economia e Estudo da Universidade do Minho, sempre tive alguma sorte nessa matéria de ter professores que ou que saíam para uma ação governativa ou para um cargo público, outros que voltavam. E eu acho que nós não devemos nunca desconsiderar o potencial político que também há dentro das academias. A academia é, por excelência, o maior centro de formação de conhecimento que qualquer país pode ter e Portugal ainda que tenha percebido um pouco tarde começou a perceber mais recentemente as potencialidades no investimento na academia, no research and development num conjunto de matérias que outros parceiros europeus, por exemplo, já investiam um, dois, três por cento do PIB há décadas e Portugal está agora a discutir se até 2030 vai atingir um por cento do PIB. porque de facto isto entrou um pouco também naquilo que o Joaquim está a dizer a vida académica a produção de conhecimento o contacto diário com várias realidades dentro da academia dentro dos alunos dentro das empresas nós dois temos claros exemplos e bonitos exemplos de como a academia se conseguiu abrir à sociedade nós hoje vemos inúmeros exemplos de empresas que estabelecem protocolos com o Estado Nino com o IPCA com variadíssimas com outras universidades com outras empresas e que nós vemos que de facto há ali um capital que até do ponto de vista político não pode ser desperdiçado é evidente que corremos o risco de por vezes entrarmos um pouco na lógica da tecnocracia que ninguém gosta que lá está o Joaquim falava da sensibilidade política de alguns governantes mas de facto eu acho que cada vez mais nós vamos ter melhores políticos se soubermos onde os ir buscar isto pode parecer pode parecer um clichê mas Portugal produz nas suas áreas pessoas absolutamente excepcionais e portanto é preciso criar condições é preciso saber eu diria até seduzir as pessoas no bom sentido do contributo que podem vir dar até um contributo com espírito de missão porque aquilo que se faz hoje na Universidade do Minho aquilo que se faz hoje noutras instituições de ensino superior seria um desperdício para que os governos sejam eles quais foram nós lá está os exemplos para entrar já foram aqui postos nomes seria um desperdício que um primeiro-ministro hoje não viesse à Universidade do Minho para para ir buscar pessoas competentíssimas excepcionais nas suas áreas e que sejam capazes de facto de marcar a diferença porque o conhecimento da vida o conhecimento mais abrangente do que a própria vida académica isso já o temos hoje com os novos modelos de ensino e termino já e portanto claro que sim acho que devemos continuar até a promover a promover isto porque enriquece o país enriquece a academia enriquece os alunos enriquece toda a gente Pessoas da Mendes o senhor é um filho de Braga como é que vê hoje a Braga que o viu nascer passa a redundar sendo os termos eu tenho uma dificuldade em ver com esta profundidade eu nasci em Braga mas com 6 meses de idade eu fui para Lisboa eu cresci em Lisboa mas depois já vim e estudei cá já etc portanto e já estou cá há muitos anos enfim com algumas passagens pelo estrangeiro mas estou cá portanto sou de facto desse ponto de vista há décadas muito bem e tanto um filho de Braga então desde que retornou a Braga para esta vaca só para dizer que eu não sou capaz de ver a Braga que me viu nascer mas a Braga das últimas décadas seguramente a Braga cresceu muito e portanto tem as dores de crescimento das cidades enfim média portuguesa que vão crescendo vão ganhando população vão ganhando intensidade económica vida social e cultural e portanto enfim como todas as cidades tem as suas dores de crescimento eu sei que quando nós sentimos uma dificuldade no cotidiano é fácil criticar mas de facto isto acontece não obstante eu acho que há um conjunto de questões que são quase estruturais em Braga nos últimos anos e que era preciso endereçar até porque hoje as exigências são outras não é quer dizer eu costumo dar este exemplo quando eu era estudante de engenharia civil eu sou engenheiro civil estudava transportes nós ensinávamos a calcular a capacidade de uma via de uma estrada capacidade vamos imaginar dois mil veículos por hora se for muito otimizado e depois diziam quando nós tínhamos mais tráfego do que isso o exercício era aumentar a capacidade duplicar ou triplicar era assim foi assim que eu fiz muito tempo e fiz muito projeto e tudo isso os tempos hoje são outros hoje a forma hoje não é questão de dar mais capacidade para mais automóveis para mais carga de tráfego mas é criar condições para que se faça uma transferência mudal de modo de transporte de modos menos sustentáveis para mais sustentáveis então às vezes até é adequado reduzir a capacidade porque senão estamos sempre a convidar a incrementar o problema isto é como estar a tentar sair do buraco abrindo mais o buraco e portanto os paradigmas hoje são outros essa transformação existiu e agora que eu dou o exemplo da mobilidade de facto é um problema que me parece muito premente em Braga neste momento para além do problema naturalmente da habitação e portanto eu acho que perante desafios tão grandes das cidades e se quisermos do país e do planeta como aliás já referiu os problemas das alterações climáticas etc é preciso fatiar o problema e a coisa que podemos fazer é acharmos que o problema é gigante quase insolúvel toda a gente dá opinião sobretudo e nada muda não vamos fatiar o problema eu acho que nas nossas cidades nós temos o problema claramente da mobilidade que é um dos que faz mexer o ponteiro em termos do combate às alterações climáticas depois temos o problema do edificado que também é um dos que faz mexer o ponteiro no combate às alterações climáticas e que no caso concreto ainda por cima tem uma pressão muito grande porque nós temos um déficit de oferta e de habitação nas cidades quase todas e agora também em Braga e depois temos outros problemas que eu direi já menores porque são tratados em outras instâncias os problemas de energia das zonas verdes etc bom e em relação à mobilidade em relação à habitação eu acho que Braga está num daqueles momentos em que ou tem aqui um salto qualitativo quase disruptivo ou então a cidade vai ficar um bocado intransitável invivível quer dizer a cidade que se orgulhou durante tantos anos eu sei que os políticos enfim que tiveram executivos camarais usaram esse esse chavão enfim como é normal também vamos ver não é quer dizer que é uma cidade boa para viver é bom viver em Braga diz o anteo o presidente da câmara diz o atual presidente da câmara e eu acho que rega geral olhando o tempo e conhecendo outras cidades portuguesas isso é verdade muito francamente Braga de facto tem atrativos interessantes e não os perdeu de um modo geral o que eu acho é que de facto se calhar é vítima do seu sucesso porque de facto quer dizer o incremento da população o incremento da mobilidade o incremento do alto-móvel etc quer dizer começa a levar-nos a um ponto onde a curva da qualidade de vida se começa a inverter e eu acho que por muito nós procuremos combater isto com base numa ou noutra política de ocasião não digo de ocasião mas enfim políticas um pouquinho mais imediativas como é o caso e eu fiz isso no próprio instante de reduzir digamos o tarifário dos transportes colocar autocarros elétricos esse tipo de coisas de apoiarmos veículos etc portanto acho que para além disso eu acho que é preciso algo que dê que projete a cidade para patamars superiores o porto viveu isto há muitos anos atrás há 20 anos atrás não se conseguia circular no porto era impossível andar de carro no porto não se circulava no porto e o porto deu um salto muito grande quando teve o metro do porto eu acho que em Braga não será o metro enfim eu já disse isso várias vezes as outras coisas que eu queria colocar precisamente era essa da mobilidade não sei se quer deixar mais para a frente posso deixar mas só para lhe dizer depois podemos voltar mas só para lhe dizer aqui ou nós introduzimos soluções de massa de outra escala que permita de facto fazer aqui um volta de face nisto tudo ou apenas por soluções incrementais que é um bocadinho mais de capacidade numa estrada um kiss and go ver aqui o estacionamento por aqui uma ciclovia quer dizer as coisas vão mudando pontualmente não digo não não estou a criticar isso mas eu acho que isso não vai ser capaz de inverter a tendência que está a acontecer neste momento em Braga e repare eu não estou aqui a atribuir culpas especiais quer dizer isto é uma dinâmica evidentemente que é preciso que está no poder está sempre no lugar enfim tem que responder aos problemas mas de facto ou faz isso ou então se não fizer isso eu acho que a tal marca que eu acho que é legítima da qualidade de vida em Braga se começa a inverter e as coisas começam a ficar bastante complicadas Obrigado professor Joaquim licenciaste em direito fora de Braga já trabalhaste noutros países como é que tu vejas também a Braga de hoje como não do que afirmou o Jean José Mendes depende daquela que a vossa intervenção estava a gostar de se desenvolver porque realmente neste momento há outros paradigmas há outros paradigmas a nível de mobilidade e de ambiente que de alguma maneira eu acho que estão a ser implementados em Braga mas esse paradigma também se nota quando em Braga se anda a retirar algum espaço ao automóvel quando se alarga mais o passeio por exemplo quando se implementa por exemplo mais áreas verdes e quando se pretende que realmente se introduziam introduzindo mais meios de transporte alternativos aos clássicos agora tudo isto não se faz com ser duas coisas é preciso tempo é preciso dinheiro por vezes as necessidades que as pessoas têm no desenvolvimento de uma cidade por vezes o tempo e o dinheiro não correm a mesma coisa que as pessoas têm é possível entender isso não é preciso de Braga para ter um alvo de transformação estrutural em alguns sítios quer na recuperação das vias quer noutros tipos de soluções que está existindo para que respondesse para o problema com os leisamentos com alguns transtornos que são inevitáveis qualquer obra por exemplo a referência ao governo de liberdade qualquer obra pode ter não há nenhuma obra que não dê algum transtorno temporário às pessoas para depois nós já temos um benefício mas depois a obra ao governo de liberdade corresponde exatamente ao parântico dos leisamentos que é que de alguma maneira largarmos os passeios dar mais tempo mais espaço aos peões a possibilidade de mais meios suaves de condução diminuir um pouco também o terço automóvel etc portanto isso agora é um caminho lento e não é nem sempre tem o tempo das pessoas que estão aqui obrigado José Eduardo que cidade é esta em que o vives é uma cidade onde ainda é bom viver não serei injusto ao ponto de fazer política com com o gosto que tenho com a minha cidade estava aqui em duas ou três coisas até muito sucintamente e eu ouvi com com bastante atenção esta esta afirmação do do Joaquim nós de facto e ninguém me vai ouvir criticar portanto o que se está a passar agora com com as obras na Avenida Liberdade porque não é possível fazer obra sem fazer obra não é? e se durante anos dissemos preciso fazer obras na Avenida Liberdade preciso fazer obras na Avenida Liberdade e agora que as obras começam não se pode criticar acho que no limite podemos dar contributos podemos dar o nosso apor para que as coisas corram pelo melhor de facto a obra da Avenida Liberdade é estrutural para a cidade se trouxer benefícios a seguir eu acho que há dois ou três benefícios que vêm desde já e que são desde já imediatos que é mais passadeiras o fim daqueles túneis que já não faziam sentido nenhum aqueles túneis pedestres que toda a gente se lembra ali no cruzamento que representam precisamente mudanças de paradigma largamente passeios a inclusão de ciclovias mas fomos também percebendo por exemplo que nos projetos que são postos à disposição dos cidadãos onde eu me incluo não vemos por exemplo uma faixa exclusiva para transportes coletivos e isto não fazer isto é por exemplo perder uma oportunidade e nós temos que ser capazes também com o dinheiro que lá está que Braga está a beneficiar se calhar não na medida em que todos queríamos mas houve vários projetos inscritos em PRR e noutros programas de fundos comunitários mas o que nós estamos aqui a assistir é estamos a fazer obra a obra é necessária mas é importante pensarmos que cidade queremos não até 2030 2030 é daqui a 5 anos é daqui a 6 anos que cidade queremos daqui a 20 30 anos e nós de facto temos que ter a oportunidade hoje de projetar a cidade para as próximas gerações o BRT é um exemplo vamos falar a seguir as obras da Avenida da Liberdade não vão responder a nenhum problema a nenhum problema estrutural da cidade como não como não resolveram as obras por exemplo da Avenida Padre Júlio Fragata não é portanto eu temo é que ok tendo a oportunidade tendo o dinheiro tendo o envelope financeiro para fazer as obras as alterações que são pontuais não surtam efeitos significativos na vida das pessoas agora uma coisa é certa e que os bracarenses se calhar vão ter que começar a perceber e eu posso ser muito polémico com isto com os riscos que isto acarreta mas não é possível uma cidade como Praga ter um fluxo tão grande de carros todos os dias na cidade nós tivemos um choque nós tivemos o primeiro choque em 2012 ou 2013 quando se implementaram as zonas de parqueamento pago precisamente para fazer para desconvidar se é que esta expressão pode ser aplicada aqui as pessoas a trazerem o seu carro não é e nós temos que nós temos que ter esta conversa com as pessoas e com os bracarenses e dizer não é possível que as pessoas venham para a cidade todos os dias da forma como venham de carro e portanto as soluções que nós vamos dar são estas mas o tema é que nós continuemos a insistir nos meus paradigmas as obras da vida e da liberdade que não estão viradas ao transporte público o nó de enfias que é precisamente acrescentar mais uma via criar mais condições a que mais carros acedam àquela àquela via passo passo a expressão e de facto eu temo é que as obras não surtam efeito agora as pessoas também têm por ser uma coisa e aqui seria profundamente injusto a minha parte se eu não disser que não há obra sem obra e quem se lembra do Porto há 20 anos atrás sabe que o Porto virou um estaleiro a céu aberto durante vários anos para que depois as coisas fluíssem da forma como fluem agora é possível usar o carro de unidor também a obrigação das autoridades municipais e do governo também darem alternativas às pessoas que sustentem essa necessidade porque se as pessoas não tiveram outros meios solícitos e rápidos de transporte também se tem que com a conferência de utilizar o automóvel portanto parece-me que é importante o BRT é importante a resolução de 9 e Fias é importante é importante que o governo com 9 e Fias apresse a construção da obra é importante que a variante de Cava também que é a ser um ministro estrutural para o desvido de muito trânsito da cidade também tem as verbas comunitárias adestritas rapidamente a isso portanto tudo isto envolve uma colaboração entre as autoridades municipais e o governo por isso Presidente continuamos com a mobilidade o que é que um projeto como o BRT pode trazer a Braga? Eu penso que pode trazer muito acho que é uma boa decisão e que foi reconhecida de resto pelo governo que vai apoiar com 100 milhões sem 100 e qualquer coisa mas vai inicialmente até pensando no Portugal 2030 mas agora antecipou com a PRDR porque há uma adaptação de verbas e portanto acho uma boa decisão e eu já expliquei eu penso que essa questão em Braga já não se coloca muito mas enfim tive algum papel nisso e apresentei as contas que para aqueles que achavam devíamos ter um método de superfície etc que este o BRT nós vamos poder ser a melhor opção e é um problema de procura da linha de procura é um problema de custo de investimento e portanto este é o possível e este seguramente vamos tê-lo agora eu acho que há alguns riscos apesar disso vamos ver o BRT não vai resolver o problema da mobilidade este BRT previsto se calhar num futuro pode vamos ver a linha BRT é eficaz se corresponder aos grandes eixos onde está concentrada a maior parte do tráfego e portanto da procura pelo transporte rodoviário ponto número um ponto número dois ela é eficaz se ela tiver nos seus extremos um sistema de park and ride ou seja é preciso estacionar o carro para apanhar o BRT se tivermos o BRT em paralelo com os carros a entrar as pessoas querem andar de carro as pessoas em Braga querem andar de carro não são piores que as outras porque nas outras cidades é assim também no estrangeiro pode-se contar as histórias todas conheço muito bem como académico estudei muito bem essa realidade portanto as pessoas sentem-se mais cómodas em levar as crianças à escola de carro não é uma questão nossa exato não é seguramente uma questão só nossa não vale a pena criarmos esse agora é preciso portanto um sistema de park and ride e um sistema de park and ride atrativo ou seja de eu estacionar o carro e depois ter de facto em sítios periféricos portanto nos extremos as linhas BRT e depois ter a possibilidade de embarcar no BRT com o custo do bilhete que pode estar incluído no parking enfim pois há várias modalidades a terceira questão também é muito muito importante é que o BRT não deve e aí é que eu acho que é um risco eu não conheço bem o projeto ouvi uma coisa aqui outra coisa ali e tenho algum temor é que o BRT não deve andar em trânsito banalizado o BRT pode estar numa linha dedicada e exclusiva é o que se chama um transporte em sítio próprio mas em alguns casos mas é em casos praticamente sem trânsito permite-se que o veículo BRT possa andar em trânsito banalizado até possa partilhar a via com o outro tráfego eu acho que permitir isso em Braga nem que seja bem se for 10% 15% da linha eu acho que destrói o conceito mas nem que seja em 5% eu acho que o esforço é este aqui é que tem que doer isto é quando nós traçamos um corredor dedicado para um BRT temos que o dedicar mesmo e tem que ser exclusivo não pode entrar em banalizado porque isso com o trânsito que existe na cidade de Braga vai provocar demórias e vai descredibilizar o projeto do BRT portanto isso não pode acontecer nem que algumas ruas como aconteceu em Matosinhos e no Porto saem os carros apenas eventualmente carros de emergência naturalmente que é sempre necessário e entra o sistema BRT e as pessoas têm que sofrer mas quer dizer não é muito diferente aliás criar essas linhas dedicadas e exclusivas para o BRT nunca terá o impacto que teve pedonalizar o centro histórico do BRT foi um impacto tremendo e as pessoas gritaram e hoje quem é que quer recuar nós queremos carros no centro de Braga e ninguém quer portanto nunca terá nunca terá mas há uma coisa que é preciso ter presente quando eu pedonalizo uma área muito grande há uma coisa que eu estou a fazer o tráfego que lá andava deixa de andar eu estou a atirá-lo para a periferia anda a volta isso é que é preciso isso é que eu não sei se foi devidamente acalculado também a cidade cresceu muito o que significa que como anda na periferia eu tenho algumas portas não é? que vão constionar necessariamente e hoje temos a saída da Norte de Braga que é praticamente intransitável quer dizer é um nó que está ali quer dizer aquilo é um bloqueia a cidade bloqueia a cidade diariamente e se me disser do ponto de vista das políticas públicas eu acho que aqui estão todos responsáveis naturalmente a IP devia avançar com o investimento mas também a cara municipal que o problema é da cidade dos munícipes e portanto isso que se o municipal não pode atirar para a IP nem para o governo eu acho que essa tem que tirar a primeira das primeiras prioridades resolvê-la resolveu não é necessariamente criar condições para estarem aqueles carros e verem outros tantos portanto se eu posso sintetizar o BRT tem que estar nos grandes eixos e tem que ser extenso o BRT tem que ter guia dedicada nem para isso tire os carros daquelas ruas e o BRT tem que ter nos seus extremos um sistema de park and drive com par de relacionamento grandes para que as pessoas que vêm de fora possam largá-lo ao carro entrar no BRT e terem BRT de 7 em 7 minutos 6 em 6 minutos 10 em 10 minutos o que significa que eu desloco-me na cidade tranquilamente com as crianças com isto com aquilo sem problema absolutamente nenhum que é o que acontece mas está sempre razoável o que o BRT percorrer então quer dizer o BRT eu acho que a cidade não é muito grande o BRT claramente tem que atravessar a cidade pelo menos em dois eixos se possível é mais na Xenco Norte Sul seguramente pronto agora se eu tiver isso é aquilo que acontece em qualquer cidade de escala aconteceu no Porto acontece em Lisboa acontece em Paris acontece em Viana onde quiser onde as pessoas por mais sofisticadas que sejam por mais crianças que tenham por pior que seja o clima andam em transporte público eu sei que é preciso dar alternativa é preciso mostrar às pessoas pela evidência que aquele é o processo mais eficaz que é um processo confortável e que se pode muito mais confortável que um autocarro que é mais pequeno e que está mais sujeito que ele tem estações etc agora é preciso se eu concorrar e não é colocá-lo em tránsito banalizado porque isso vai matar o conceito eu acho que isso pode descredibilizar porque as pessoas às tantas vão dizer bom mas isto pode ser semelhante a andar de autocarro e não é isso que se pretende e eu sei que não é isso que a Câmara quer não é isso que o Presidente quer etc mas outra coisa é vamos implementar como deve ser e não ceder a pequenas pressões porque se perguntarmos às pessoas nunca nos esqueçamos disto o Henry Ford quando criou o automóvel nós agora achamos que é nefasto mas na altura era digamos a novidade dizia sempre eu se perguntar às pessoas o que é que elas querem as pessoas dizem-me sempre a mesma coisa queremos cavalos mais rápidos é só o que dizia ninguém cria automóvel e portanto se eu perguntar às pessoas as pessoas diziam queremos carros com mais rápidos com vias mais largas com mais lugares de saneamento dirão sempre isso até perceberem que há uma solução alta na DBS que nos faz viver melhor e Braga tem uma assinatura tremenda que é aquilo que aconteceu no Centro Histórico de Braga das décadas passadas onde de facto quer dizer é um gosto é um luxo é um luxo quase muito bem muito obrigado professor Joaquim queres comentar estas considerações feitas por duas coisas primeiro penso também é importante na questão além de tudo com a autoridade que ele tem também acho importante pensarmos na solução depois quando a situação se vier a solução para estar no lugar de destino não é? se eu estiver longe do local das pessoas não é? e vai estar sempre tão importante como isso vai ser implementar um sistema de transportes que permite as pessoas também transportes públicos depois local como querem porque se isso falhar também falha tudo não é? eu posso só acrescentar disse uma coisa importantíssima na verdade porque de facto aquilo são eixos aquilo é como um metro não é? portanto é um conjunto de pontos mas depois aquilo não tem a capilaridade para chegar aos destinos mas se as pessoas adotam o BRT como transporte de massa significa deixam de entrar na cidade de carro uma parte delas naturalmente mas pode ser uma parte substancial o que significa que o trânsito da cidade fica bastante mais aliviado estando mais aliviado é possível ter em cima disso uma rede constituída por autocarros por mini autocarros e por bicicletas que me permita ter a tal permeabilidade que é a que se refere muito bem essa questão é central isso também é importantíssimo mas só mais uma questão deixar falar o José Eduardo era tem a ver com o Nova Infios houve um acordo com o governo em que a Câmara ficou-se a fazer um projeto o projeto está feito aliás foi pago também pela cara municipal e está na altura agora a começar o governo agora tem que avançar acho que estamos a perder um tempo muito tempo com a espera que o governo faça alguma coisa e na questão do governo de Câmara também é necessário para que apareça o dinheiro para iniciarem as obras isso é fundamental acho que estamos a perder um tempo precioso já há algum tempo já devia ter começado a muito tempo José Eduardo queres dizer alguma coisa? muita apesar de não ter tempo não há aqui não o Joaquim pega aqui numa questão quer dizer o governo disponibilizou-se a resolver a resolver um problema que está em Braga e portanto mas já se entreveio em vias em vias nacionais tudo se consegue e o envelope vem aí aliás como tem vindo como tem vindo para a renovação do parque circulante do estudo quer seja através da aquisição de autocarros elétricos a bateria quer seja para a aquisição de autocarros a gás natural e quefeito quer seja para a reestruturação do parque de máquinas e oficinas vários programas que o município está a implementar têm portanto com participação substancial do Estado Central portanto também não podemos os tubos hoje também têm um meio de financiamento próprio que não tinham e portanto e que vai permitir ou que vai exigir que os tubos também deixem de ser uma empresa municipal para a sua expressão de chapéu estendido ou seja os tubos terem autonomia para fazerem as suas próprias opções com o apoio claro do Estado Central e do município a questão do BRT aqui eu acho que foi tudo dito e é uma injustiça falar depois do professor José Mendes do BRT porque tem conhecimento na matéria e nós somos pronto somos pessoas interessadas às autoridades e há outras opiniões e há quem assiste bancada mas foram ditas aqui duas três coisas que para mim são essenciais os interfaces as pessoas terem condições para depositar o seu carro estacionar o seu carro aliás interfaces que durante décadas por exemplo estiveram vazios na linha de Sintra e que hoje estão repletos ou seja hoje aqueles edifícios que nós víamos aí C19 que estavam vazios hoje as pessoas convidou as pessoas a poderem ok estacionam o seu carro no fim tem todo o conforto para ir às compras para ir buscar os seus filhos a capilaridade percebermos que de facto o BRT não vai chegar a todo lado porque não é possível e foram cometidos erros por exemplo o metro do Porto de ceder às pressões daqui dali dacolá para que o metro chegasse a todo lado eu acho que Braga não pode correr esse risco nem tem condições de ocorrer face à especificidade da linha da linha vermelha que foi anunciada já para avançar mais rapidamente mas sobretudo duas coisas que são essenciais e que podem fazer falhar o BRT e se o BRT falhar falhou-se para várias décadas na cidade portanto a oferta que exista a oferta que exista portanto de movimentos por hora não é apanhar um BRT de meia-meia hora isso não é convidativo é termos um transporte de 10 em 10 minutos de 15 em 15 dependendo das horas até de 5 em 5 e evitar de facto que se confunda com um autocarro eu acho que o facto de termos optado pela solução BRT não só é mais barata do ponto de vista da sua execução na aquisição até de material circulante mas na realidade o BRT é um autocarro portanto o material circulante é um autocarro com mais uns metros do que aqueles que nós vemos os autocarros convencionais e não se pode confundir as pessoas o BRT tem que circular em linha dedicada aliás há já uma foi houve uma questão levantada o BRT por exemplo passa na rua dos Fiscaínos ok uma rua que provavelmente terá que fechar ao trânsito pelo menos durante algumas horas da cidade não é mas já se começa a falar disto e portanto as duas de crescimento que se quiserem assumir já para um projeto para várias gerações para a cidade para várias décadas que nos permita pensar a cidade não a 20-30 como andamos a pensar mas se calhar já a 20-50 não é porque vamos somos a cidade mais jovem do país mas também vamos ter se calhar daqui a 30-40 anos uma cidade extremamente envelhecida e com necessidades de mobilidade muito específicas nós estamos perante um dos maiores desidratos locais com o qual não podemos falhar o BRT tem um envelope financeiro muito significativo do governo são 100 milhões de euros num contexto em que todo o país está a receber envelopes financeiros para projetos de mobilidade projetos de mobilidade de milhões e absolutamente estruturais para o contexto de Portugal no continente europeu até e termos 100 milhões para executar uma linha de BRT deve nos dar a responsabilidade para pensarmos este projeto não como uma obra que eu acredito que não é sinceramente eleitoralista com uma obra que não é uma obra de circunstância mas com uma obra que seja absolutamente essencial para a projeção da cidade que nós queremos no futuro Obrigado José Professor uma última questão já que o nosso tempo chegou ao fim falámos um pouquinho sobre a política em Braga consegue estabelecer um paralelo entre o antes e o depois de Ricardo Rio e oferecer esta pergunta porque no dia 29 penso eu o PSD assume por faz 10 anos depois da eleição e ter assumido a presença da Câmara de Braga consegue-se um paralelo entre o antes e o depois? Não quer dizer vamos ver são ciclos não é? não há dúvida com o ciclo Mesquita Machado não é? é um ciclo bastante longo de 36 anos salvo erro não é? e portanto é um ciclo longo que na parte final como seria normal alguma decadência já se percebia que é normal acho que seria fatal que assim acontecesse e portanto enfim outra força partidária no caso o PSD ganhou a eleição e pronto e correspondeu a um outro ciclo que é de 12 anos como existe limitação de mandatos agora portanto se me disser eu acho que do ponto de vista da intervenção física no território e até transformadora na cidade também porque esteve mais tempo e também porque a cidade estava noutra fase é preciso dizer isto com justiça eu acho de facto o ciclo Mesquita Machado foi muito mais disruptivo não há isso acho que é factual é factual é certo que são outros tempos e portanto quase nada havia na cidade e agora já não é já não é o caso se me disser do ponto de vista de alguns intangíveis por exemplo da promoção da economia da ação de investimento uma certa abertura aos investidores etc eu penso que o ciclo Ricardo Rio é um ciclo bastante mais positivo também como digo também de outro tempo também não é o anterior e portanto eu nestas coisas sou pouco dado a menos que hajam de facto erros grosseiros de má fé que aí nós temos a obrigação de nos manifestarmos mas sou pouco dado a comparativos que é um bocadinho como o Ronaldo e o Eusébio são tempos diferentes o Ronaldo com a bola aquelas bolas de Eusébio como estava tão longe e portanto sou pouco dado a isso e naturalmente tenho a minha opinião sobre os erros que foram feitos no passado e as coisas boas e os que eu acho que são feitos no presente e as coisas boas mas eu acho que temos sobretudo de ser construtivos acho que correspondeu a um outro degrau a um outro patamar da evolução de Braga acho que coincidiu com um crescimento muito grande proporcional até pela vinda dos imigrantes brasileiros tudo isso eu acho que ao invés de estarmos agora a apontar o dedo que o Ricardo Rio não fez isto ou só fez aquilo e que não fez o Nodo enfim e o Mesquita Machado fez e aconteceu mas calhar não fez outras coisas eu acho que era importante era percebermos em que ponto é que estamos agarrámos nas coisas boas feitas por ambos os ciclos no passado e como é que se foto projeta para a frente esta cidade porque esta cidade tem um potencial enorme mas eu acho que para explorar os ativos autênticos que esta cidade tem é preciso resolver alguns desses problemas estruturais acho que a cidade hoje tem uma imagem forte pessoalmente acho que aqui ali um bocadinho ainda há pouco dizer isso ao presidente da Câmara numa conversa uma conversa informal construtiva como é normal como temos às vezes acho que aqui ali pode correr um bocado o risco de ter uma imagem um bocadinho difusa de muitas iniciativas que eu não tiro mérito mas acho que do ponto de vista de uma afirmação de uma marca forte irrepetível da cidade o que é que eu quero dizer irrepetível não é fazer um mesmo que fazem outras ainda que se possa fazer bem a festa de São João é fantástica em Braga sempre foi na verdade o São João é uma marca do Porto também muito forte a festa da semana Santa é uma marca de Braga que já não é repetível no país não é e se calhar pode ter aqui outro caminho de afirmação ainda o disse há pouco até o disse em público e o presidente da Câmara respondeu portanto isso não tem portanto eu acho que para puxar por esses ativos que eu acho que a cidade de Braga é a cidade com mais potencial em Portugal tirando a capital porque a capital tem a capitalidade não é o Porto também é forte mas do ponto de vista para usar um termo futebolístico da margem de progressão Braga é a cidade que tem mais margem de progressão acho que pode mesmo articular com Guimarães etc aqui com a região de facto tem muito agora não se pode deixar em radar não é por problemas estruturais quer dizer não pode ter falta de habitação e não pode ter a mobilidade bloqueada tal como está e acho que tem que ir ao fundo do saco dos dinheiros das prioridades que o dinheiro é o que é das prioridades e às vezes ter aqui uma escolha de prioridade a ordem de mérito dos investimentos às vezes acho que tem que ser um bocadinho mais afinada afinada no sentido de não retirar valor ao que é feito mas no sentido de alinhar várias coisas num mesmo sentido arremar para o mesmo lado e não pulverizar tanto eu acho que se isso for feito acho que temos aqui e para encontrar vai ser preciso encontrar o protagonista certo porque estas coisas vivem das lideranças vai ser preciso encontrar o protagonista certo estamos a falar num protagonista certo e antes de passar a palavra ao Joaquim e ao José Eduardo colava outra pergunta à anterior o senhor professor já foi várias vezes indicado como potencial candidato à Câmara de Boreira seria isso um desafio interessante? o nome já foi falado como diz enfim e uma ocasião com circunstâncias muito diferentes numa das ocasiões teria sido digamos muito possível só que eu estava noutras funções e eu acho que a pessoa quando está noutras funções a pessoa não pode querer o mundo e sobretudo não pode andar atrás de quer dizer eu estava noutras funções estava noutras funções era ali que eu estava focado era ali que eu estava a trabalhar era ali que eu estava a servir o meu país e portanto este tema não existia eu hoje por razões da vida pessoal não é uma coisa que esteja assim hoje à data de hoje hoje é a história que esteja assim nos meus horizontes porque nós entretanto estamos fazendo o nosso caminho temos a vida profissional exatamente nunca dizemos nunca isso não podemos dizer o que eu acho é que o menos importante é ser o José ou o Ricardo ou o Francisco o importante é encontrarmos alguém com visão com capacidade de liderança mas a quem sejam dadas condições de trabalho para fazer o seu trabalho eu aí vamos dizer eu sei eu acho que o sistema político vive e tem que ter partidos os partidos são filtros ideológicos importantes porque se não isto fica entregue aos alcanismos tem que ter agora nestas coisas nós sabemos que há sempre as externalidades sabemos que há lógicas dentro dos partidos que às vezes não contribuem digamos para as melhores soluções e para os melhores protagonistas o que eu acho é deixarem escolherem alguém vejam quem é e há pessoas capazes tem que haver não é enfim são os nossos e portanto os melhores são os nossos mas dar-lhes condições de trabalhar deixar escolher a sua equipa a sua visão etc e poder trabalhar porque se contaminamos uma ideia um projeto uma cara não é se contaminamos com digamos um contorno que às vezes anda por aí e que eu acho que às vezes é menos interessante no sentido em que anda a pensar mais em si do que a pensar na cidade e no coletivo eu acho que de facto podemos ter enfim uma má solução não é e como digo o tempo passa Braga tem muito potencial mas é preciso perceber que vamos ver os outros não param o tempo passa o tempo nunca joga a nosso favor no mundo de hoje o tempo nunca joga a nosso favor porque a sociedade anda a uma velocidade impressionante a tecnologia tudo e portanto como digo não é quem é é encontrar-se uma pessoa e dar-lhe as condições para fazer a sua equipa para ter a sua ideia a sua visão para o futuro e para fazer desta cidade o que nós queremos todos que é onde nós vivemos e onde vivem os nossos filhos também professor, muito obrigado Joaquim passaram dez anos desistindo a Ricardo Rio queres fazer um balanço destes anos porque foi só coisas positivas ou também algumas coisas que mereçam mas também já passou o nosso tempo tem que ser mesmo para terminar ou as outras coisas assim mais relevantes que apareceram nesta toda das pontes que eu acho participais da questão da questão da forma se não e a Sadly primeiro é que a cidade testura-se a l üst cousin mudou o campo Hoje em dia, o município de Braga tem que desenvolver uma boa política cultural, tem que ter uma boa política fiscal, tem que ter uma boa política social, tem que ter uma boa política social, como Braga tem. Embora a questão da imigração, sobre o modo internacional, é uma cidade que pode ser a resolver isto. Quer no campo do dia e do dia e do dia, quer na parte da questão do movimento de imigração, tem que ser elaborado, se a questão se pode entrar em Portugal, que se o estado morando desde o que eu já falei em 2002, tem que se destacar no estado do mundo. Portanto, se não houver uma recuperação de imigração, tem que ter uma boa política social, é difícil de acabar com qualquer cidade, se vai ser uma cidade, que é a maior coisa de uma gestão. Mas, pelo isso, penso que, a nível da gestão do país de setor, foi-se dado muito melhor à gestão ambiental, há uma recuperação de dados de problemas urbanos, foi-lhe dado muito bem a consequentemente para o desenvolvimento das frentes estorais, foi-lhe dado também algumas questões estruturais, que passa-se realmente atacando pelo movimento estrutural, que passa por qualquer gestão municipal, que tem a ver com o facto do transporte de mobilidade, são as questões fundamentais que esta tela tem de ser enfrentado, e que as próximas seguintes possam ser enfrentado. Tudo isto, há aí um problema também, o que é implicado, tem a ver que, além da questão de onde enfias, e da verdade de cálula, tem a ver com o PDM, bastante pelo PDM, rapidamente aprovado, também está com o juro acertado. O PDM liberta também para produção, para habitação, para a operação de condições económicas, para a unificação de espaços também para poder ver. Portanto, há uma série de coisas aqui que têm de ser alteradas rapidamente, sobre o que é de a cidade sacar o público, tirando essas coisas. O salto cognitivo que o Braga deu, em função dos novos paradigmas da cidade, são importantes e foram transformadores. Há aqui uma questão fundamental também, que me pareceu, que acompanhou sempre, foi uma pedra de sapato nesta gestão municipal, foi as obras do estádio e as obras dos relevados sintéticos. Consumiram praticamente, quase uma data toda, cerca da metade de dinheiro que Braga tem para investimento. Braga, sem fundos comunitários, tinha durante muitos anos cerca de 85 ou 90 milhões de euros de orçamento anual. Desse orçamento anual tinha cerca de 30 milhões de euros para investir. Esses 30 milhões de euros, 15 milhões, foram estes anos todos usados para pagar o estado e os acordos sintéticos. Mesmo assim fez o que se fez. Portanto, esta circunstância, de alguma maneira também, e penso que Ricardo do Rio vai deixar um legado nesse respeito muito diferente do que recebeu. José Eduardo, rapidamente, que já passámos bastante tempo. Sim, sim, eu compreendo e vou tentar ser o mais possível. É profundamente injusto que a última pergunta seja fazer o balanço. Mas, de facto, esta semana celebramos 10 anos, a 29 de setembro, celebramos os 10 anos da vitória da coligação Juntos por Braga e 10 anos de oposição do PS, que não creio que chegarão a 37 como os anos de oposição do PSB. Mas, nós tivemos aqui outras abordagens e eu aqui, já foram aqui faladas. Eu acho que a diplomacia económica é uma marca da Governação de Ricardo Rio. Não tenho problemas nenhum em assumi-lo. Portanto, há outras questões. A forma como a cidade se articulou entre si, como as empresas municipais ganham aqui, se calhar, uma nova articulação com a cidade, fruto dos novos tempos. Nós hoje temos, por exemplo, uma AGER que comunica de forma própria, que tem uma agenda própria, que se assume quase como uma figura à parte, quase como um capital muito próprio que não tinha no passado. Mas temos, de facto, e a injustiça vem aqui porque, como sou o último a falar, é o que é. Mas, na verdade, não perdemos. Perdemos, perdemos. Porque em 10 anos, em 10 anos, perdemos a oportunidade de projetar Braga para o patamar em que ela devia estar hoje. E nós estamos a discutir onde queremos, e passamos um programa a discutir onde queremos a cidade nas próximas décadas e para as próximas gerações. Ricardo Rio falhou na antevisão das necessidades da cidade. E por isso é que hoje Braga não tem habitação. Braga hoje é um caos de mobilidade. Porque se falhou na antecipação. Porque se preferiu canalizar um conjunto de recursos para um conjunto de coisas que eram prioridades para o município na altura, mas que não foram canalizados para o que realmente importava, fazendo até com que, muitas das vezes, o Presidente da Câmara Municipal se prestasse ao papel quase de passar grande parte das responsabilidades para o Governo Central. Houve, de facto, as obras do Estado Municipal de Braga, as obras dos relevados, dos relevados sintéticos, que não atrasaram o desenvolvimento da cidade conforme ela estava a ter até 2013. Há essa fatura e conseguia-se desenvolver a cidade. Eu acho que, dez anos depois, estamos aqui a pensar como queremos a cidade para a frente e não temos uma marca tangível daquilo que foram os dez anos que passaram. Isto dava um programa só, mas... Não, ainda há oportunidade, ainda há oportunidade, certamente. Era bom, ainda há um programa só nós os dois sobre isso. Era muito interessante. Obrigado, Zé. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao professor José Mendes, mas há mesmo convidado para um dia se voltar cá para falarmos só sobre a Fundação Cartaes. Muito bem, com todo o gosto. Faço questão. Hoje não tivemos tempo, mas... Com todo o gosto. Com certeza. Neste falámos, então, íamos aqui falar apenas... Muito bem, muito bem. Mas apenas sobre a Fundação Cartaes. Muito bem, com todo o gosto. O trabalho da sustentabilidade das fundações, os objetivos e os desafios dessas pelas todas. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, chegámos ao fim de maio. Hoje não temos tempo para mais. Até uma próxima oportunidade.